E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! E você, então, um boato, né, que é uma suposição que está rolando bastante, é a da alta do lead. De que deve ser um ano um pouco mais complexo para comprar lead e a gente não sabe se é de fato uma coisa que vai acontecer. Você enxerga esse cenário também e você tem se preparado para um possível cenário desses? Nossa, eu vou te falar assim, a alta do lead eu não sei se vai ser esse ano, mas ela vai acontecer. É rio descendo. E é uma básica economia. E é constante, né, cara? É, as empresas de refrigerante ou de banco vão começar a parar de investir na mídia que dá menos atenção, que no momento eu acredito que é a televisão, e vão começar a cada vez mais colocar no digital. E aí a oferta e demanda. Então a alta do lead vai acontecer. E aí eu me preparo para essa alta do lead faz uns três anos. Até porque eu tenho muito contato lá fora e lá fora o lead já é muito mais caro. E mesmo assim, então como é que você se resguarda com isso? Um produto foda que gera resultado. Porque antigamente quando o lead está baratinho você pode colocar a gente suficiente. Coloca aqui, se esse cara não tiver resultado bota mais um, se esse cara não tiver resultado bota mais um. Você vai enchendo com a mídia barata. Mas eventualmente você quer criar um negócio sólido, você fala assim, cara, eu coloquei ele aqui, ele só entrou no fórmula. Mas o meu objetivo é que ele chegue a faixa preta. Então eu vou cuidar bem desse cara aqui para ele chegar na faixa preta. Porque aí ele vai chegar e vai entrar no plat e aí ele vai ficar lá estatisticamente 85% das vezes. E aí, então, isso gera um cuidado muito maior. Então, com a alta do lead é produto, pô, gerando estudo de caso cada vez mais. É melhorando produto cada vez mais. Melhorando conteúdo gratuito. Porque gera reputação, blindagem, audiência. Você acabou de fazer uma live que durou 12 horas, né? Eu fiz uma live de 12 horas com 12 convidados. Eu não sei se eu faria isso de novo, não. Não recomendo. Cara, deve ser trampa isso aí. Eu queria ver como é que era, né? Eu queria ver como é que era. É aquele famoso porquê, não. É, e tinha três pessoas para fazer comigo, o Hugo, o Gui, o Lorival. No meio eu estava me sentindo bem, fui indo, sabe? E eu tentei fazer 30 segundos de banheiro, assim. Tipo, foi até o final. Até as últimas duas horas eu... Até a décima hora eu estava na pilha. Nas últimas duas horas eu falei, meu Deus, eu acho. Comecei a cansar. Eu comecei a cansar. Mas é maratona, né, cara? Você parava pensando. Talvez é porque eu sabia que ia acabar. Impossível. Eu acho que o cérebro prepara, assim, um pouco disso, né? Mas é uma outra ideia de conteúdo gratuito, né? Cara, já que você sabe que uma parte do caminho é isso. Total. Era o que a gente estava falando mais cedo, né? O que é mais importante? É o fígado, é o intestino, é o pulmão, não é tudo. É, não é tudo. É, não é tudo. É, não é tudo. Obrigado.